Você com certeza já viu alguma dessas daí, dessas flores que a gente vai falar dessas plantas em filme ou desenho animado? Elas já até viraram lenda e despertam interesse e curiosidade na criançada e nos adultos também. Nós estamos falando das plantas carnívoras, mas calma, elas não comem o dedinho das crianças não, minha gente. Sua aparência exótica, sua natureza predatória fazem dela única. Por isso hoje a gente vai explorar o universo das diferentes espécies de plantas carnívoras, aprendendo a cultivar e entendendo como elas consomem suas presas. Quem traz as informações pra gente é o cultivador de plantas carnívoras, Roberto Basile. Seja muito bem-vindo à nossa casa! Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo, Beto. Prazer, boa tarde a todos, uma ótima tarde a todos e a você também é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Obrigada, você é um apreciador de plantas carnívoras? Sim. Quando isso começou? Comecei a virar um viciado em plantas carnívoras, porque planta eu sempre gostei, sempre gostei de coisas exóticas. Então eu já tive animais exóticos e aí as plantas são um pouquinho mais tranquilas, vamos dizer assim. Não tanto porque elas têm um diferencial, então são carnívoras. E isso pode assustar um pouco ou ser um mistério pras pessoas, porque quando eu falo carnívora, a pessoa acha que vai pegar um bicho. É só um dedinho ou só um gatinho que pode cair. Não, mentira. Elas pegam só insetos. E pequenininho e muito rápido? Como é que é isso? Podem ser insetos maiores, pode ser tipo uma barata, um besouro, pode ser tenebrio, que são larvas de besouro, pode ser uma lagartixa, pode ser um sapo, uma perereca ou até passarinho. Depende muito do tamanho da planta. E como que isso acontece? Explica pra gente. Olha, eu trouxe aqui algumas espécies diferentes de países diferentes, né? Partes do planeta diferentes, é que elas têm armadilhas diferentes e jeito de capturar diferente. Então, assim, por que ela é uma carnívora? Por que ela é uma planta carnívora ou insetívora? Porque elas se originaram, na evolução, de lugares que o solo é pobre em nutriente. Geralmente, o solo não é terra, é turfa ou é um material, às vezes, serrapilheira, que é um lugar que é um acúmulo de matéria orgânica. Então, ele é pobre em nutriente. E ela precisava comer de alguma forma, se alimentar de alguma forma. Sim, é. Além da fotossíntese que elas fazem por serem verdes, elas também têm que capturar dos insetos. Então, é um fertilizante natural. Então, elas pegam os nutrientes, principalmente o nitrogênio, dos insetos. Então, assim, eu posso ir mostrando cada um e falando... Por favor, por favor. O nome, localização e como é o tipo da armadilha. Tá. Por exemplo, essa daqui é uma Nepentis máxima e ela... Ela tem esses jarros que são chamados assídeos. Dentro tem um líquido digestivo, ela é tipo chamada armadilha de jarro, né? Então, a Nepentis máxima é da Nova Guiné. Que legal. E elas são grandes, assim, qual que é o maior tamanho? Ela fica enorme. Ela vai indo, amarra em árvore, ela se prende em árvore, vai subindo e fica alta com todos os jarros, assim. Fica bem bonito. Que demais! Essa aqui é uma Nepentis ventricosa. Ela tem igual uma barriguinha, por isso que fala ventricosa, tipo de ventre, né? Ela é das Filipinas, ela também é o mesmo tipo dessa, que vai crescendo. Também é de jarro e tem o líquido digestivo dentro. A maioria delas tem enzimas, seja na secreção que elas emitem, que elas têm, ou dentro. Então, assim, são enzimas que são até os parecidos com o que a gente tem no estômago. É claro que em menos quantidade, mas elas têm a capacidade de digerir, sim, alguma coisa que cai lá dentro. Aí, tem também aqui essa... Essas que são maiores, são as que comem coisas maiores ou não? Sim, tem desse grupo aqui, que são essas três, as Nepentis. Tem umas que têm os jarros mais ou menos desse tamanho, que, tipo, cabe meio litro de líquido. Então, elas fazem até algumas associações com outros animais. Tem uma que o musaranho, que é tipo um ratinho, ele fica e ele defeca lá dentro, serve de fertilizante pra ela. E ele pode cair lá dentro, já foi encontrado o esqueleto dele lá dentro, ele pode cair e virar alimento também. Gente, que interessante! Às vezes é um pouco cruel, né? É, mas é a natureza, né? Muita gente, tipo, às vezes acha um pouco cruel, mas faz parte da evolução da natureza. Eu acho que na natureza nada é cruel, porque tem os predadores, tem os animais. Quando é natural, né? Exatamente. Quando é natural, não é cruel, né? Exatamente. Essa também é uma Nepentis, ela também cresce mais. Essa é uma Nepentis graciliflora, também das Filipinas. Então, pra lá... Tem bastante, né? Pro lado de lá, né? Tem, pra Oceania, assim, pra Indonésia, tem bastante desse tipo. Na verdade, tem só lá. Aí tem uma que tem na África e pro nosso lado não tem. Pro lado do Ocidente não tem. Essa daqui é uma das mais... Se eu virar assim, eles conseguem captar? Essa é a do desenhinho, né? Essa é a do desenhinho, essa é a da boquinha. O nome dela famoso é Vênus Papa Mosca, mas o nome dela é Dionéia. Ela tem essas armadilhas, elas são da Carolina do Norte, que é nos Estados Unidos. E essa planta, ela dá em pântano e gosta também de solo pobre, nutriente, bem encharcado e pega bastante sol. Então, é uma planta de bastante sol. Ela fica um pouquinho maior que isso, mas ela é mais rasteira mesmo. Essa daqui é a queridinha de todo mundo, que todo mundo começa e tem em casa. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela e mostrar mais alguma coisa ali. É igual o pet. É. Assim, quando a gente gosta, eu que sou meio feliz, eu gosto... Pode? Passar a mão nelas? Pode. Ela vai fazer assim, não? Ela faz. Ela faz? Mas não vai tirar um dedo seu. Sério? É recomendado não fazer... Pra não despertar, né? É. Lembrando que ela é uma planta, ela vai desperdiçar energia. Então, assim, não é como nós que temos energia, né, bastante assim pra ir vender. É uma planta. Depende de nós. Tem gente que não tem que ter energia, não. Parece uma planta, né? E tem planta que tem mais... Tem planta que tem mais energia que gente. Então, assim, ela, é legal você sempre ter um objetivo, colocar, ter um motivo. Um bichinho, por exemplo. Porque ela vai fechar, vai desperdiçar energia e depois ela vai consumir ele, digerir e absorver dele a energia, que são os nutrientes. Mas, assim, pode fechar, não tem problema. Se você quiser mostrar, pode pôr o dedo em alguma e você passa, porque quando você toca dentro de um segundo até três vezes, ela tem uma cerda que é sensível e aí ela fecha. Ela fecha. Ela não fecha à toa, assim, de passar uma vez só. Ah, então se o bichinho é rápido, ela não vai conseguir. Ó, se eu passar assim, ela não fechou. Não vai fechar. Mas se você estimular ela, ela vai fechar. Escolhe uma. Com licença, tá bom, plantinha? Com licença. Vou ficar aqui, tá bom? Deixa eu só pra cá. Que eu não... Você me desculpa. É só pra eu mostrar, tá bom? Ai, que bonitinha! Ai, ela é muito linda! Beto, eu adorei! E não é de doer, gente, não é? É devagarinho, ela fecha a boquinha. É, na verdade não são espinhos, são cerdas. É. E ela não solta nenhum tipo de veneno, nada. E você falou de pet, a Biane, na verdade é o novo pet, né? É, né? Então, assim, as pessoas às vezes moram em apartamento, não tem muito tempo. Então, em vez de ter às vezes um animal, eu já tive clientes que me falaram. Eu vim comprar pra minha filha, pro meu filho, em vez de pedir um animal, um cachorro, um gato, tô levando uma planta carnívora. E é ótimo, porque você tem que ter a disciplina, a responsabilidade, porque é um ser vivo, gente. Que demais! Tem perguntinha já? Pera aí. Tem perguntinha pra você, Beto? Tem, tem uma perguntinha que é minha. Ela solta algum tipo de aroma, um feromônio, alguma coisa assim, pra poder capturar esses bichos ou não? Pousou ela? Manda ver. Tem, tem sim, Léo. Dependendo muito da espécie, por exemplo, eu ia chegar lá naquelas. Essas daqui são as sarracênias. Então, elas são da América do Norte e elas são o tipo de armadilha de fosso, que elas são assim. Então, aqui tem várias espécies, que na verdade são híbridas. Essa daqui é uma, essa é outra, essa daqui é outra e essa é outra. Você vê como a forma dela vai variar, elas são o mesmo grupo. Então, assim, essa daqui, por exemplo, existe até épocas que se você vir com o nariz aqui, você vai sentir cheiro meio de rosa. Olha que legal! Mas sabe aquela rosa mais seca? Sei! Até tipo de terço, tem uns terços de rosa, é aquele cheiro mais assim, seco. Mas ela exala um cheiro sim. Então, esse cheiro junto com o adocicado néctar que ela solta aqui, isso vai atrair mais a cor dela. Então, assim, elas têm a cor, exala cheiro. Não todas, a dioneia não exala. Elianfora também não, nepentis, algumas. Às vezes elas dão flor que falam que tem cheiro de xixi de gato. Ah, é? E tem mesmo. E tem mesmo? Tem. Mas aí, no caso, é a floração dela, não é pra atrair inseto. Então, assim, essa no caso é pra atrair, então tem um cheiro sim, algumas tem. Mas nenhuma é cheiro, por exemplo, ruim. Tem uma planta que ela exala cheiro de carne estragada, de podre, mas acham que é carnívora, mas ela não é. Ela é da Indonésia também. Ai, que legal! E não tem nada a ver com isso então, gente. É, não, essa não é. Mas muita gente fala que é. Que legal! E aqui na frente a gente também tem outras, né? Essa aqui. Essa daqui chama pinguícola, que ela é mexicana. E essa daqui, o tipo de armadilha dela, se você... Eu vou pegá-la aqui. Pode pegar. Pra você passar. O tipo de armadilha é de cola, que chama, ou folha grudenta, né? Que se você passar a mão... Ela é diferente, né? Essa folha dela. Pode passar, porque ela é viscosa, tá vendo? É mesmo! Ela tem a colinha, ó. Tem. Então, essas folhas, elas funcionam igual aquela armadilha de formiga. Passou, grudou. É, que gruda e fica o inseto grudado. Então, assim, essa colinha dela não faz mal, não é veneno, nada. Só que ela é feita de mucilagem e já tem enzima também pra digerir. Então, ela vai grudar e vai também diluir, dissolver o inseto aqui. Então, ela pega, geralmente, insetos menores e que grudam aqui. Essa não tá muito alimentada, mas ela fica com bastante bichinho grudado. Principalmente, drosófila, aqueles bichinhos de frutas, aqueles de calor, né? Cupim, cai muito. Gente, que demais! Tem perguntinha de WhatsApp pra você. Vamos fazer, Léo. Muito legal, botar do lado de uma fruteira. Essa aí ajuda bastante, viu? Vamos ver, perguntinha no WhatsApp aqui, ó. Da Lourdes, de Uberaba. Boa tarde, pessoal. Meu neto é doido pra ter uma planta carnívora. Qual o preço delas? Muito obrigado, Lourdes, pela pergunta, viu? Gostei da pergunta, viu? E outra coisa, pra fazer mudinha delas, é difícil ou não? Então, Léo, vai depender muito da espécie, né? E assim, essa, por exemplo, já que a gente tá com ela aqui, quando você destaca a folha e põe deitado no musgo, ou até no algodão molhado, ela começa a brotar da ponta da folha. Já as nepentes, você pode fazer, cortar um pedaço e fazer estaca, que aí você enterra e ela vai rebrotar. Ou também fazer cruzamento de flor, que também, essa também dá. Então, pode vir de semente. Então, assim, o jeito mais fácil e mais rápido é cortar, corta as folhas, faz um pedacinho do caule, enterra e aí reza. Porque ela pode enraizar ou não, mas geralmente é fácil, nas condições ideais. E uma média de valores? Olha, os valores vão variar muito, porque como tudo que é colecionável, vai variar, das mais comuns até as mais raras. Então, tem plantas de R$15,00, de R$20,00, de R$25,00, essa é uma planta de R$30,00, mesmo desse tamanho. Já uma planta assim, por exemplo, ela gira em torno de R$60,00 a R$100,00, dependendo do tamanho. Não desse tamanho, porque essa é uma matriz. Mas vai variar. Mas existe plantas de R$1.000, de R$2.000, porque são raríssimas. Ai, que legal! Mesmo desse grupo aqui, das Nepentes. Porque, ou até mais, eu já vi até mais. Isso vai depender muito. As pessoas falam, mas por que tão cara? E aí, tipo, vai depender muito do tempo que ela demorou pra crescer, da raridade dela. Não pode ser da natureza, tem que ser uma coisa cultivada. Então, assim, a gente não é adepto a pegar nada na natureza, lógico. Então, assim, tem que ser uma planta cultivada, ela tem que crescer, tem que esperar, ela tem que estar madura pra vender. Então, dependendo disso, vai agregar muito valor. Então, já naturalmente, a planta acaba sendo cara por ser difícil. E ainda com essas características, ela acaba sendo, às vezes, mais cara. Mas, assim, as plantas mais comuns, pras pessoas começarem, tudo, que são até a maioria dessas daqui, não são inacessíveis, não. Então, a dioneia, por exemplo, ela vai variar de R$20, R$30, um ótimo valor. Maior, assim, R$80, R$100. Então, depende muito do tamanho. Tem mais perguntinhas. Eu tô com um monte de perguntas na minha cabeça, mas tem no WhatsApp também. Vamos lá. Mais pergunta, viu? Dois contos, deve comer um salmão, caviar, né? É danadinha ela, hein? Vamos ver aqui, ó. Luciana Rocha, juiz de fora. Boa tarde. Tem o gato em casa. Posso ter planta carnívora ou é arriscado para meu pet? Obrigado, Luciana, pela pergunta. Boa pergunta, Lu. E aí? Arriscado não é para o pet, arriscado é para a planta. Para a planta. Porque ele vai querer ir lá, né? É. E eu sempre falo, porque isso acontece muito, uma vez uma cliente me contou que o gato, ele ia nessa daqui e tirava todas as armadilhas, deixou só o miolo verde, porque o gato, ele é um pouquinho ciumento, eu já tive gato, mas não tem agora animais com plantas, porque... Não dá, né? Agora eu me dedico a elas. É, não dá, mas eu adoro animais. Então, assim, ele tirava, às vezes, de ciume, ou porque ele não queria, tirava tudo, comia e estragava toda a planta. Assim, mal para o pet, elas não vão fazer. Tá. Mesmo essas daqui, o que acontece é que dentro, elas têm o líquido, fica cheio de resíduo de inseto. Então, assim, não é agradável. Se o gato virar esse jarro e lamber, tipo, não vai fazer mal, mas não é uma coisa, né, legal, agradável. E não vai ser uma aguinha boa, né? Mas não é veneno, nada. E essas daqui também, elas não têm nada, elas não emitem, não exalam nenhum tipo de veneno, nem nada tóxico. Beto, vocês estão falando que já acabou o nosso tempo, mas eu estou com 25 perguntas para fazer. Muito rápido. Eu só ia falar dessas daqui rapidinho, se eu detendo. Fale, fale. Essa daqui é a Drosera Capensis, ela é da África do Sul, e o tipo de armadilha dela, eu trouxe ela demonstrando o grupo, que ela tem gotículas de mucilagem, quando o inseto cai aqui, ela enrola e prende os insetos. Então, esse é um outro grupo que também tem nos principais continentes. Tem na Austrália, tem na África, na América do Sul tem bastante desse tipo, mas menores. E essa daqui é uma outra também, que chama Eliânfora, que ela tem no Brasil e na Venezuela, e ela também tem o tipo de jarro, de armadilha, que é tipo um fosso. Os insetos acabam caindo, escorregando, e aí ficam presos lá, e é mais ou menos parecida como sarracênia, só que elas são de outro país, né? Beto, incrível. Eu acho assim, que todo mundo está querendo saber, o que eu também estou, como é que a gente cuida, como é que a gente tem uma. Ele falou assim, como a gente pode pegar uma mudinha e tal. Você pode fazer isso da próxima vez, mas você pode vir logo? Posso, claro. Eu tinha trazido para fazer o replante, e dá até para mostrar, mas aí qualquer coisa da próxima a gente faz. Por favor, porque daí a gente faz mais coisas, porque acho que as pessoas ficaram bem curiosas, aqui só de você mostrar, foi uma aula para a gente aprender. Obrigado. Eu achei incrível, e acho que dá para entender o seu amor pelas plantas, porque é algo muito incrível, né? Eu trouxe uma para você, posso te dar? Ah, eu quero! Essa é a filhotinha, a mudinha pequena dessa, a Dionéia. Gente! Então aí, assim, muita gente tem dúvida, porque aqui todo mundo às vezes começa, o cultivo dela é básico, é sempre manter com água até a metade do vaso, pode pôr por causa do mosquito um potinho que feche, que sempre fica com água e bastante sol, pelo menos umas 4, 5 horas de sol todo dia. Todo dia. É, e basicamente é isso. E nenhuma delas é plantada em terra, nem pode colocar fertilizante. Elas são plantadas nesse material aqui, que ele chama musgo esfagnum, que ele é isento de nutriente, ele é inerte, ele não emite, não solta nada. Então, tem que ser sempre plantada nesse tipo de substrato. Que incrível! Nunca a terra. Que a dúvida das pessoas, às vezes as pessoas acabam matando, porque troca, põe em terra, ou não sabe. Quer colocar dubo, enfim. Exatamente. Que incrível! Mas qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar depois. Eu vou mandar, eu vou mandar. Gente, você de casa, faz o seguinte, vamos fazer com que o Beto volte muito rápido? Então, assim, ó, arroba, escultura, underline, viva, fala que viu o Beto aqui, eu já peguei a intimidade, já chamei o Beto, pode chamar. Pode chamar. Pode? Aproveita, fala que viu ele aqui no Santa Receita, já pede pra ele voltar, pra gente aprender, porque eu achei incrível. Tem também o site, ó, escultura-viva.com, viu? Aproveite. Obrigada. Obrigado, eu, viu? Muito obrigado, você é uma simpatia. Você também é maravilhoso. Posso dar um beijinho pra minha mãe? Dois. Um beijo, minha mãe Helena. Dona Helena, um beijo pra senhora, viu? Seu filho é uma graça. Obrigado. Fala pra ele voltar, Dona Helena. Obrigada, meu querido. Obrigada. Tchau. Tchau, adorei. Leonardo, que coisa mais gostosa, ganhei até plantinhas. Demais, né? Eu vou falar pra você, mais um pet pra se alimentar na sua casa agora, hein? É mais um pet. O que que é esse? É o sexto já, Biane? Que coisa gostosa. Meu marido já não é a pessoa da planta, meu marido vai ficar doido. Praticamente é uma planta, né? Eu adoro a planta. Ué, gente, adoro a planta. Que gostoso, né? Quanta curiosidade, a natureza é incrível, né? Muito demais, cara. Achei muito legal, sabia? Muita coisa interessante. Vi negócio da terra também, que não pode ser terra. Eu também queria aprender um monte de coisa ali, ó. Ó, tem um monte de perguntinha aqui. Eu tô guardando no disquete, pra gente depois colocar. Risos. Amém.